salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com arduino a gente vai estar controlando leds ou o que for no arduino pelo controle remoto eu vou estar utilizando um sensor a conexão é bem simples né positivo negativo um pino do arduino aí no caso eu escolhi o pino 5 nem está aqui no esquema aqui está a plaquinha do arduino com os fios tudo ligado né sensor ali pretinho belezinha então vamos pro script aí né bem simples isso aqui qualquer um pode fazer a gente vai adicionar aqui a nossa biblioteca biblioteca irremote infrarred né infravermelho já está instalado aqui no meu arduino só clicar aqui em instalar com agora a gente pode incluir e inclui irremote.h a gente precisa criar um objeto de tipo irrec vou chamar ele de infrared pode ser qualquer nome é uma função aqui bom antes eu vou declarar os pinos do arduino que a gente vai utilizar né no caso pro led vermelho vai ser o pino 2 eu vou pular os pinos 0 e 1 o sensor vai ser o pino 5 chamar ele de r sensor e a gente vai colocar ele como parâmetro aqui no nosso infrarred ok também vamos criar uma variável decode result vai ser o resultado né chamar de tecla essas em laranja aqui já estão incluídas na biblioteca né só está utilizando eu vou criar duas variáveis tipo boleana uma pra ser um ligado e outro desligado nem a gente fez tutorialzinho do semáforo ok que não é necessário não mas é bom pra gente ficar mais intuitivo né ficar mais livre aqui no nosso setup a gente vai utilizar o serial utilizar aqui seria o begin 9600 para poder exibir qual é a tecla que a gente está pressionando aqui é só pra gente ver não vai ser muito necessário não infrarred a gente vai deixar ele habilitado vamos configurar os pinos dos led como saída estou colocando um mas eu vou utilizar mais dois ou três leds pino 2 até o pino 4 aqui no nosso loop a gente vai estar verificando com a função decode que pertence ao nosso infrarred vai verificar qual a tecla que está sendo pressionado se alguma tecla estiver sendo pressionado ele vai exibir aqui com o print a tecla né que a gente está pressionando ali a gente coloca a tecla ponto valor e embaixo a gente vai estar limpando o buffer da função com infrarred resumo ok eu vou colocar um delay sim aqui em baixo pra não ficar muito pesado colocar delay com 90 milissegundos e vamos fazer um teste pra ver belezinha eu pressionando aqui a tecla número um tá dando 20 49 eu pressionando de novo vira o número um que é o número da própria tecla belezinha a gente vai utilizar esses valores aqui né número 2 aqui deu 20 50 2 20 50 então é muito simples eu só preciso pedir pra ele fazer alguma coisa quando ele encontrar esses valores bem simples né vou colocar aqui no switch pra gente poder fazer quantos valores a gente quiser quantas teclas a gente quiser apenas com uma tecla a gente pode fazer duas funções né que é a tecla número 1 e o 20 49 se caso pressionou e veio o número 1 a gente vai acender o led vermelho como teste né a gente pode fazer qualquer coisa aí ligar um relay uma lâmpada qualquer coisa ok vai acender com ligado ali dá um break porque a gente já encontrou o que queria vamos fazer a mesma coisa para o 20 49 a gente vai apagar o led vermelho a gente acende apertando e apaga apertando a mesma tecla ok vamos fazer um teste pra ver belezinha eu pressiono 1 acende o led vermelho eu pressiono a mesma tecla da 20 49 ali e apago o led vermelho já é jóia né já está funcionando muito simples e olha que eu estou usando o controle remoto da minha própria tv aqui né provavelmente outros controles vão vir com outro então vamos colocar os demais leds o led amarelo no pino 3 o led verde no pino 4 a gente escolhe né vai ficar em sequência aqui belezinha vou colocar aqui mais os dois casos caso pressionar o número 2 vai acender o amarelo o número 3 vai acender o led verde se for 20 50 vai apagar o amarelo 20 51 vai apagar o led verde belezinha os pinos já estão configurados aqui né então vamos fazer um teste já é jóia pressionei o 1 acendeu o vermelho pressionei de novo apagou acendeu apagou agora vou pressionar o 2 acendendo o amarelo apagando o amarelo é isso aí o 3 agora acende o verde apaga o verde já é jóia a gente pode utilizar outros botões né é só pegar o código que vai vir neles por exemplo esse aqui vem esse monte de número precisa se assustar é só copiar ele e colar lá ok a gente tem um controle total aí com controle remoto e o arduino bom essa foi bem fácil né espero que o pessoal tenha gostado entendido aí qualquer dúvida é só postar nos comentários não se esqueça de dar um joinha aí eu gosto de fazer tutorial assim sem enrolação até a próxima galera valeu a a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL